Seja bem de vindo ao faial! Lá vai outra carro para a função! Nossa ideia de sentar, né? Vindo ao faial! Vindo ao faial! Vindo ao faial! Vindo ao faial! A montinha está no ar! Vejo como na areia! E tá uma doação da estrela! Essa é coisa de se levar! Música 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 Então para todos aí um grande abraço, esperem que gostem deste vídeo e até a próxima. Felicidades! Vamos agora passar para a terra do Porto da Cruz. Já vem a seguir. Epa! Música 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 Música